A Simavel você já conhece há quase 50 anos e esse é o Zé. Ele vai te mostrar que aqui seu seminovo é Zeradão. Compre seu carro em uma loja moderna e com toda a garantia do grupo Simavel. Da nossa oficina os carros saem totalmente revisados, vistoriados e higienizados. Só aqui na Simavel Seminovos é feita uma super avaliação do seu seminovo e os carros tem preços que você não vai acreditar. Corra pra maior e melhor loja de seminovos do estado. Aqui seu seminovo é Zeradão.